Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso do MPRJ? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPRJ, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, está aqui, tudo lindo. Olha lá, MPRJ, a melhor forma de aprender matemática. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E nesse vídeo pessoal de hoje, está ali, está escrito para você, ó, a melhor forma de aprender matemática. Por quê? Eu tenho certeza que nesse concurso do MPRJ do Rio de Janeiro, a matemática vai fazer toda a diferença. Então, esse aluno de hoje, ele é importantíssimo para você. Legal? E antes de começarmos aí a nossa aula, vamos a mais um relato de um membro da família MPP. Um concurso que teve aqui no Rio de Janeiro. Foi o concurso para o Colégio Pedro II, cargo administrativo. Olha que depoimento bacana da Verônica, pessoal. Vamos lá. Recomendo a todos o MPP. Esse método de ensino foi o mais fácil para o meu entendimento, pois sou péssimo em exatas. Fiz a prova do período segundo e das dez, acertei seis. Para mim, isso já é uma vitória. Continuarei estudando com o MPP, pois meu objetivo é gabaritar todas as futuras questões de RNM. Agradeço aos professores por compartilharem seus conhecimentos conosco. Deus abençoe vocês para cima deles. Verônica Silva Alves. Verônica, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que esse depoimento vai incentivar vários alunos. Pessoal, olha aí a história da Verônica. Ela já estava desacreditada, já tinha perdido as esperanças. Teve contato com o método. Olha aí o que aconteceu. Para ela já foi uma vitória. De dez questões, ela acertou seis. Isso pode acontecer com você na prova do MP? Com certeza. Basta você acreditar e seguir o método. Legal? E caneta, né? Agora, vou até pegar aqui. Caneta, chegou a hora. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Simbora! Vamos dar início ao nosso aulão do MP Rio de Janeiro. Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. É isso aí. Está aqui o meu Instagram. Vai lá para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal. Embora o choro. É. E agora é de verdade. Vamos lá. Chegamos aí com a matemática. Nessa parte aqui. Deixa eu até voltar para trocar uma ideia com vocês. Tem uma priorizada, vamos dizer assim, na parte de geometria. Por quê, pessoal? Olhando as provas da FGV, está caindo muitas questões de geometria. Então, lá no nosso curso, no final, eu vou trocar uma ideia com vocês. Colocamos várias aulas de geometria, realmente, para você não errar essas questões. Por quê? As questões são fáceis. Só que o aluno não lembra, ou nunca estudou geometria, e o cara erra a questão de bobeira. Eu vou mostrar para vocês que a questão não é difícil. As questões não são difíceis. E no finalzinho eu coloquei uma questão de probabilidade. Mas o meu foco aqui foi a parte de geometria. Legal? Então, vamos lá para a gente ganhar espaço. Deixa eu sair daqui. Agora está valendo, pessoal. Vamos lá. Para cima deles, olha. Está aqui. Está aqui. Uma caixa. Uma caixa. Há somente peças triangulares. Vou devagarinho, tá? E peças pentagonais. Dando um total de 21 peças. Se para cada peça pentagonal, há duas peças triangulares, o número total de vértices dessas peças é... Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Se embora. Perdeu o medo. Primeira coisa aqui é a gente encontrar a quantidade de peças triangulares e a quantidade de peças pentagonais. Ele falou que para cada peças pentagonais está para cada peça pentagonal, há duas triangulares, ou seja, está na razão de um para dois. Então, peças pentagonais está para peças triangulares, assim como um está para dois. Como eu falei, está na razão de um para dois. E, pessoal, questão de razão, coloco o K que vem a solução, não é isso? Questão que fala de razão, coloco o K que vem a solução. Está na razão de um para dois. Então, eu vou colocar tudo em função do K. Regra do Cadinho. Número de peças pentagonais vai ser igual a 1K. Número de peças triangulares vai ser igual a 2K. Só que ele falou, pessoal, na questão, que há um total de 21 peças. Então, se eu somar as peças pentagonais com as peças triangulares, isso tem que dar 21. Aí ficou fácil. K mais 2K tem que ser igual a 21. 3K igual a 21, estou tranquilão na nave, tudo lindo. Vamos lá, é tudo nosso. 21 dividido por 3, sem trocar ideia, vai dar quanto? 7. 7 é a resposta? Não. 7 é o valor do K. Só que, substituindo, eu consigo encontrar a quantidade de peças pentagonais e a quantidade de peças triangulares. A quantidade de peças pentagonais é igual a K. Então, vale 7. A quantidade de peças pentagonais é igual a K. Então, vale 7. A quantidade de peças triangulares é igual a 2K. Então, vai ser 2 vezes 7. Isso aí vai dar quanto? 14. Então, pessoal, eu já sei que temos ali 7 peças pentagonais e 14 peças triangulares. Aí, eu vou trocar uma ideia na humildade com vocês. Eu vou devagarinho. Triângulo. Vamos lá. Primeiro, o triângulo. O triângulo, ele é um polígono de 3 lados. Então, cada triângulo tem quantos vértices? Coloca aí no bate-papo para mim. O triângulo é um polígono de 3 lados. Eu desenhei aqui para vocês. Então, cada triângulo, ele tem quantos vértices? 3. Só que temos quantas peças triangulares? 14. Para saber o número de vértices do triângulo, o total, né? É só multiplicar. Cada triângulo tem 3. Como ali eu tenho 14, vai ficar 14 vezes 3. 14 vezes 3, isso aí vai dar 42. 14 vezes 3 vai dar 42. Então, tem um total de 42 vértices. Mas isso, do triângulo. Agora, eu tenho que contar o número de vértices do pentágono. Como é que é um pentágono? Vou desenhar aqui para vocês. Essa é a ideia do pentágono. O pentágono é um polígono, não é humildade. É um polígono de 5 lados. Consequentemente, ele tem 5 vértices. Então, cada pentágono tem 5 vértices. Só que temos quantas peças pentagonais? 7. Então, para saber o total de vértices, é só multiplicar. Vai ser 7 vezes 5. Por que vezes 5? Porque cada pentágono tem 5 vértices. 7 vezes 5, 35. Tudo lindo. Total de vértices. Estou passo a passo, hein? Lindo demais, hein? 42 mais 35 vai dar 77. Vamos lá, marcar o V da vitória. Letra A. D. Aprovado. Gostaram da primeira questãozinha? Fala para o tio Marcos. Legal, né? Bacana. Mas, simbora. Engole o choro e vamos que vamos. Tudo lindo. Olha que questãozinha bacana. Essa foi a primeira. Passamos agora para a segunda questão. Olha o medo visual, pessoal. Você está olhando isso daí e você está com medo. Só que as questõezinhas da FGV, as questões atuais, ele está sendo até legal. Porque algumas questões ele está colocando até a fórmula, como essa questão aí. Aí facilita muito para a gente, né? Se ele já colocou a fórmula, é só a gente aplicar corretamente. Então, vamos lá. Nossa segunda questãozinha aí de geometria. Olha aí o que ele está falando. Simbora. Vamos lá, pessoal. Pega a visão. A figura, a seguir, mostra dois polígonos regulares iguais. Com um vértice em comum e apoiados em uma mesma reta. Então, eles possuem aqui um vértice comum. Conforme a figura, né? Sabe-se que a soma, olha, ele deu a fórmula para a gente, a soma dos ângulos internos de um polígono de N lados é dado pela fórmula 180, que multiplica N, N menos 2. A medida do ângulos assinalado pela letra A e A e A, aí vamos lá, pessoal. O pentágono, ele é um polígono, vou marcar aqui na figura. Ele é um polígono que ele tem cinco lados e cinco ângulos. Como ele é regular, ele tem cinco lados e cinco ângulos, o quê, pessoal? Iguais. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Por quê? Olha lá a fórmula da soma dos ângulos internos. Vou colocar ali, já acabei de marcar aqui os ângulos. Perdão. Agora eu vou usar a fórmula. SI é igual a 180 que multiplica N menos 2. Vamos lá. SI é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. E N, que é o cara que está aqui na fórmula, o N, é o número de lados. Então, como aqui temos um pentágono, o pentágono, ele tem quantos lados? O pentágono tem cinco lados. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, se o pentágono tem cinco lados, o N vale cinco. Aí é só substituir ele na fórmula. SI é igual a 180 que multiplica 5 menos 2. 5 menos 2 vai dar 3. 180 vezes 3 vai dar 540. Então, o que significa esse 540, pessoal? Deixa eu até tirar aqui a marcação para não atrapalhar. O que significa esse 540? É a soma de cinco ângulos iguais. Então, para descobrir o valor de um ângulo, basta eu dividir por 5. Então, quanto vale o ângulo interno de um pentágono? Beleza. 540 dividido por 5. Isso aí vai dar 108. Por que eu dividi por 5, pessoal? Porque são cinco ângulos o quê? Iguais. Não é isso? Então, cada um deles vale quanto? 108. Ó, 108. 108. Passo a passo, ó. 108. 108. E 108. Aí, pessoal, preste atenção no que vai acontecer. Ó. Olha só. Aqui, se eu completar aqui, ó. Vou colocar até de vermelho. Esse pedacinho que eu completei aqui de vermelho, né? Se eu somar a parte preta com a parte vermelha, tem que dar quanto? 180 graus. É o ângulo de meia volta. Se eu somar aqui, ó. O 108, que é o preto. Mais, essa partezinha aqui de vermelho, tem que dar 180 graus. Então, para descobrir aquele ângulo vermelho, basta eu pegar 180 e diminuir de quanto? De 108. Que vai dar 72. Vou colocar até aqui embaixo. Agora, é claro que o que aconteceu de um lado, vai acontecer do outro. Né? Então, esse ângulo aqui, ele também vale quanto? 72. Aí, o que a gente aprendeu lá no colégio, pessoal? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale sempre quanto? 180. Então, ficou fácil. Esse triângulo aqui, ó, que tem o ângulo alfa, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, alfa mais 72, mais 72, tem que ser igual a 180. Está ali no cantinho. Lindo demais? Olha que lindo. Vamos lá. Alfa mais 72 mais 72. Vai dar 144. 144 vai passar para o outro lado e subtraindo. 180 menos 144. Vai dar 36, não é isso? 36. Então, alfa vale 36 graus. Olhando aí as opções. Gabarito, letra B de bola. Estou dando uma mini aula para vocês de matemática. enrola o choro, enxugue as lágrimas e se embora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Próxima questãozinha de geometria. Adoro geometria, pessoal. Eu me sinto, vou até botar aqui, eu me sinto muito à vontade. Eu avisei lá no início. Lágrimas vão rolar. Mas, é para o seu bem. Lá no nosso curso teórico, nós explicamos tudo isso passo a passo. Marcão, estou perdido no baile. Tem algum curso que eu consiga aprender essa parte da matemática? A geometria plana? Sim. Está lá no nosso curso teórico. E no final, eu vou trocar uma ideia com vocês. Tem salvação. Eu acredito em você. E juntos somos muito mais. Somos mais fortes. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Então, vamos lá. Mais geometria, pessoal. Vamos lá. Se liga agora, hein, que essa daí é linda demais. Estou até arrepiado aqui com essa questão. Vamos lá. Tranquilão. A figura a seguir mostra uma circunferência de centro. Um diâmetro AB e uma corda CD perpendicular em M ao segmento AB. Lindo demais. OM vale 2 cm. E MA, 4. A área do triângulo BCD é... Aí, pessoal, vamos lá. Tem que ter noção aqui da circunferência. Os elementos aqui da circunferência. Então, vamos lá. OM vale 2, homem. OM vale 2. E AM vale quanto? 4. OM vale 2. Perdão, não. Não sei se eu falei isso. Então, vou repetir novamente. OM vale 2. E MA vale 4. Então, pessoal, eu já descobri aqui quanto vale o raio da circunferência. 4 mais 2 vai dar quanto? 6. Então, já vou anotar essa informação aqui. O raio da circunferência... Vou colocar aqui no cantinho. O raio dessa circunferência de centro O vale quanto? 6 cm. Legal? Eu vou até apagar aqui, que eu já registrei lá em cima. O raio vale 6. Eu só coloquei ali para mostrar para vocês. Beleza. Agora, qual é a jogada, pessoal? Eu preciso encontrar... A base desse triângulo. Que é esse pedacinho aqui que eu coloquei de vermelho. Como é que eu vou encontrar a base desse triângulo? Muito simples. Eu vou fazer aqui... Eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Esse segmento aqui, OD, é um raio da circunferência. E vale quanto esse raio, pessoal? E vale quanto esse raio? 6. Esse raio vale 6. Se o raio vale 6, pessoal, praticamente eu matei a questão. Nesse triângulo aqui, retângulo, que eu vou marcar aqui para vocês, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou chamar o segmento MD de X e vou aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras, pessoal? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 36 é igual a 4 mais X ao quadrado. Ele está de um lado, o número é do outro. Vai ficar 36 menos 4, vai dar 32. 32 é igual a X ao quadrado. Então, X vai ser igual à raiz quadrada de 32. Como é que a gente tira a raiz quadrada de 32? Vamos lá. O primeiro passo é fatorar. Por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. É a hora de parar. Como ali é a raiz quadrada, em outras palavras, é como se o índice da raiz fosse 2. Vale 2. Fosse não, né? Vale 2. Raiz quadrada, significa que o índice da raiz vale quanto? 2. Aí vamos aplicar aqui o método do MPP. Apareceu duas vezes, fica fora. Aí você vai pegando aqui de 2 em 2. Apareceu duas vezes, fica fora. Apareceu uma vez, fica dentro. Então, quanto é que dá 2 vezes 2? 4. Então, quanto vale a raiz quadrada de 32? Vale 4 raiz de 2. Legal? Então, pessoal, já temos aqui o valor do x. Se nós temos aqui o valor do x, matamos a questão. Deixa eu apagar aqui, vai ficar bonitinho. Matamos a questão. O x não vale 4 raiz de 2? Só o que aconteceu de um lado, vai acontecer do outro. É o mesmo valor. É o mesmo valor. Aí, pessoal, um abraço. Por quê? Esse segmento aqui vale 2. OB é o raio da circunferência. Então, OB vale 6. Aí, a altura do triângulo vale quanto? 6 mais 2, 8. Área do triângulo, base, vezes a altura, sobre 2. Quebrei a questão. Vamos lá. 4 raiz de 2, mais 4 raiz de 2. Vai dar quanto? 8 raiz de 2. Vezes a altura. Quanto é que vale a altura? 8. Isso dividido por quanto? Por 2. Lindo demais, né? O que é que eu vou fazer agora aqui? Vou passar o facão. 8 dividido por 2 vai dar 4. 8 vezes 4, 32. 32 o quê, Marcão? Raiz de 2 centímetros quadrados. Gabarito, letra D, de Deus. Passamos aí para a nossa próxima questãozinha. Essa foi bonita, né? Essa questão aí anterior. Lágrimas rolaram. Mas, vamos lá. Faz parte. É o que vai acontecer aí na sua prova. Em um grupo, 10 deputados, 6 são do partido A. 4 são do partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados. A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do partido B. Essa daqui é molezinha. Então, vamos lá. Ele vai sortear 2 deputados. Só que ele está pedindo que esses 2 caras sorteados sejam da onde? Do partido B. Então, vamos lá. Troca a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance do primeiro cara sorteado ser do partido B? Pô, Marcão. Temos 4 chances em quantas? Em 10. E o segundo cara sorteado ser novamente do partido B? Pô, Marcão. Agora temos 3 chances em 9. Porque já saiu um cara que foi sorteado na primeira. Então, multiplicando aqui esses resultados, teríamos aqui uma fração. Só que qual é o bizu, pessoal? Simplificar. Simplificando aqui o 4 por 2. Vai dar 2. E 10 por 2 vai dar 5. Simplificando aqui por 3. 3 por 3 vai dar 1. 9 por 3 vai dar 3. Enxugando aqui a bagunça. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Então, a probabilidade dos dois deputados sorteados serem do partido B é 2 quinziavos. Gabarito, letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Estou chorando até agora. É isso aí, pessoal. Então, esse almão foi realmente para mostrar a realidade da prova da Fundação Getúlio Vargas. E isso vai acontecer na prova do MP Rio de Janeiro. É disso aí para pior. Você pode ter certeza. Mas, tem salvação? Tem como você se capacitar? Tem como você se aprimorar para chegar na hora da prova? Você pelo menos entender qual é o assunto de cada questão? Sim. Tem como. Está aqui. criamos o nosso curso específico para o MP Rio de Janeiro. Esse curso está com quatro bônus e tem toda a matéria do edital. Tem lá polígonos, teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, razão, proporção. Claro, bastante raciocínio lógico. É um curso completasso que, com certeza, vai levá-los para um outro livro. E tem aquele ditado em terra de cego quem tem o olho é rei? Só que você está cego. Por quê? Você não conhece a matéria. Então, você está achando que é difícil. A única questão que eu falo assim que o aluno teria que pensar mais um pouquinho foi a penúltima questão, a terceira questão. Ela é a única que realmente o aluno tinha que ter um gás a mais. Também é impossível de se resolver. Mas, dessas quatro questões, a terceira foi a única realmente que o aluno teria que ter uma malandragem a mais para quebrar. Agora, aquela do polígono, é um conceito básico. Está tudo lá no nosso curso. Basta você correr atrás. Pessoal, aqui nós não enganamos ninguém. O nosso curso foi feito com muito carinho. tem o CTP de provas também. Lá, você vai ter como bônus um curso com resolução de provas. Vai ter um curso de exercícios, tem apostilas. É só você clicar aqui. De repente, eu estou deixando de falar alguma coisa. Clica aqui. Na descrição do vídeo tem o link do curso. É só você clicar. Vai ter lá uma aula demonstrativa e vai ter todas as informações do curso. tudo o que nós oferecemos. Vai ter outros relatos, outros depoimentos. E lá no final, vai ter o valor do seu investimento. O seu investimento para você decolar no MP Rio de Janeiro. Estamos juntos nessa. Não é difícil. Não é difícil. É como eu falei. Você está cego. Você não sabe qual é a matéria. Você está perdido. E lá no nosso curso, vamos passo a passo, sem pular as etapas, devagarinho, e mostrando para você todos os mistérios, todos os meandros que cercam a matemática para a FGV. Legal? Estamos juntos nessa. Clica aqui. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através da nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, que está tudo aqui também na descrição do vídeo. E agora, vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Estou colocando em todas as aulas essa mensagem. Até encontrar uma mais interessante, eu continuo com essa. A única maneira de se conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro. Muito duro. Pessoal, não há vitória sem sacrifício. Não há vitória sem sacrifício. Não adianta. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Vai me xingar. Vai xingar o Renato. Vai falar que matemática não é de Deus. Mas você vai ter foco. E o principal, você tem que ter clareza do que você quer para a sua vida. Quer continuar nessa situação que você está? Beleza. Agora, quer mudar? Quer virar o jogo? Cara, eu estou junto com você. E compramos essa briga e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Legal? Matemática ok, pessoal. Para passar. Um forte abraço. Valeu.